Música Inaugurada recentemente a Praça de Pedágio localizada na BR-101, na altura de Laguna, no sul do estado foi tema de debate realizado pela Comissão de Economia da Assembleia Legislativa A reunião, que contou com a participação de representantes da comunidade e da concessionária responsável pela rodovia foi presidida pelo deputado Jair Mioto Primeiro é a questão da isenção do pedágio que até o momento só tem 34 veículos isentos que não contempla a demanda toda das pessoas que moram no entorno Segundo, a questão da drenagem que uma delas foi muito bem feita a outra não está contento o período de chuva acaba dando alagamento tem também a questão da própria passarela que ainda não foi construída Os representantes da comunidade relataram as principais dificuldades enfrentadas com a nova praça de pedágio Alguns moradores precisam pagar para fazer pequenos deslocamentos Se eu sair daqui de Nova Fazenda eu vou ter que pagar o pedágio para ir na padaria para ir na farmácia para ir comprar o peixe ali do meu vizinho Minha casa é 500 metros de pedágio Esse é o principal problema construir uma praça de pedágio onde não tem uma estrada vicinal Esse é o X da Pestã Com isso, vem um reflexo na economia local Nós temos escolas, pessoas que estudam na Rossa Grande, na Nova Fazenda como foi colocado ali já pela comunidade Impactos em questão de farmácias padarias, questão de transporte escola que ficam dentro do mesmo município A representante do grupo CCR concessionária catarinense de rodovias afirmou que o número atual de moradores isentos do pagamento de pedágio é resultado de avaliações feitas presencialmente na localidade mas não descartou a possibilidade de ampliar o número de isenções A gente cadastrou 46 e até hoje a gente conseguiu habilitar porque apresentaram a documentação do veículo porque não é a pessoa que é isenta e sim o documento do veículo Então a gente está operando com essas 34 famílias Podemos reavaliar, olhar de novo e ver o nosso entorno se a gente precisa reavaliar mais algum caso O deputado Jair Mioto avaliou positivamente a reunião A reunião foi muito boa e a concessionária se dispõe a reunir com a comunidade, com a Câmara, com a Prefeitura principalmente com os representantes dos moradores que estão lá, que vivem a realidade para trazer as soluções o quanto antes melhor E aí Obrigado.